Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenon, sou cervejeiro caseiro e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a regularem o moinho, né? Então esse moinho aqui da Ezebril é um moinho que tem regulagem, regulagem por esses dois parafusos aqui e a gente tem que fazer a regulagem para uma moagem ideal, né? E como é que a gente tem um padrão aí para ter o nível correto? A gente tem que se atentar a duas coisas, né? Um é a espessura, a distância que a gente vai deixar entre os dois rolos e a segunda questão é o paralelismo entre os rolos, né? Eles não podem ficar não paralelos, senão você vai ter problema aí na sua regulagem, na sua moagem. Então para isso a gente pode, por exemplo, para a gente ter a noção de distância, a gente pode usar cartões magnéticos, né? Que eles normalmente, eles têm 0,8 milímetros de espessura. A moagem ideal para nossos grãos normalmente vão ficar entre a espessura de um cartão para aqueles grãos sem cascas, né? Por exemplo, trigo, mal de torrado sem casca. Então, centeio, a gente vai moer com a espessura de um cartão até aproximadamente a espessura de dois cartões, no máximo, né? Que vai ser a moagem aí para grãos de cebada, os grãos mais tradicionais. Então como é que a gente faz para regular, né? Quando a gente pega um moinho novo, esse aqui, por exemplo, a gente está vendo, ó, ele está extremamente apertado, né? Não está entrando aqui. O que acontece? Ou moer os grãos dessa forma, ou eu nem vou conseguir moer os grãos porque está muito apertado, ele não vai ter tração para isso, ou ele vai farinhar demais, vai acabar quebrando demais os grãos, né? Pode ser bom para eficiência, mas pode me causar entupimento também, né? Então vamos fazer a regulagem aqui para entrar esse cartão. Como é que a gente faz isso, né? Aqui do lado de cá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar as duas borboletas, ok? Solta as duas borboletas e nós podemos apertar tudo para que ele fique colado um no outro, né? A partir disso, agora a gente pode ir rodando e tentando encaixar aqui o cartão de crédito até que ele passe pelo outro lado, né? Então vamos aqui tentar fazer aqui duas voltas, olha, uma volta de um lado, uma volta do outro, né? Mais uma volta e mais uma volta. Dei duas voltas, vamos ver como é que está aqui a distância. Olha só, duas voltas que eu dei já afastou demais, ó, já está passando dois cartões. Então a medida vai ser entre zero, né? E duas voltas, provavelmente ali uma volta vai ser suficiente. Então agora que o meu cartão está lá dentro, eu vou apertar aqui levemente, né? Estou apertando aqui pelo outro lado, ó. Vou apertar até dar uma travada, vi que o cilindro travou. E vou apertar também do outro lado até o cilindro dar uma travadinha. Sem apertar demais, vou soltar aqui um pouco. De maneira, ó, que o cartão está se soltando. E eu percebo aqui de um lado, ó, ele está mais preso do que do outro. Significa que está um pouquinho torto. Então eu vou apertar do lado de cá até que ele fique numa condição preso por igual. Aí, usando a mão, eu posso forçar aqui, ó, que ele vai ejetar o meu cartão sem danificar, beleza? Então provavelmente essa aqui vai ser a minha regulagem mínima ideal. A partir daqui, eu já posso virar e fazer uma pequena marca em cima, né, dos meus reguladores. Essas marcas vão me ajudar a ter uma referência de quanto mais eu tenho que abrir. Provavelmente essa aqui vai ser a minha regulagem mínima. Para a gente ter certeza, o que a gente faz? Um teste prático, né? Pega ali um pouquinho de malte, umas 40, 50 gramas, né, e tenta moer nessa regulagem para ver se dá certo. Se você vê que está muito difícil para moer, que ainda não está moendo, aí você vai dando quartos de volta, tá? Quartos de volta até você chegar na sua moagem ideal. Tira um quarto de volta aqui, tira um quarto de volta aqui. Mas lembra-se de fazer uma marquinha. Eu vou pegar aqui um esmalte para fazer essa marca e aí vou ter aqui uma base para eu conseguir saber. Com um pouquinho de esmalte de unha, de uma cor aí que seja bem, que apareça bem, eu vou fazer um pontinho aqui para eu ter noção, na frente também, caso ele esteja de cabeça para baixo, para eu ter uma noção melhor de onde que é a minha posição ideal. Ok? Então, a partir daqui, a minha regulagem vai ser sempre abrir aí, provavelmente, no máximo, uma volta. Então, em quartos, em quartos de volta, a gente vai chegar à nossa medida ideal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa vídeo-dica e até a próxima. Mas não se esqueça, dá uma olhada nesse link aqui embaixo, no site da Exibril, onde você pode comprar esse moinho e outros equipamentos com desconto que você só consegue aqui no meu canal. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho